Olá amigos, sejam bem-vindos aqui na Linha de Contato. E antes de iniciar nosso vídeo, convido você a se inscrever em nosso canal no YouTube, seguir nosso canal no Daily Motion e seguir também a nossa página no Facebook. Os russos continuam avançando em sua ofensiva no distrito de Kharkiv e as últimas informações que temos dizem que tropas russas já estão a pouco mais de 6 quilômetros da cidade de Kupinsk. O coronel-general Oleksandr Sieski, o comandante das forças terrestres das Forças Armadas da Ucrânia, disse que a Rússia preparou um grupo ofensivo formado por 8 unidades de assalto e os incumbiu de tomar a cidade de Kupinsk. Segundo Igor Konachinkov, o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, nesta área, forças de assalto russas estão realizando operações ofensivas e conquistando posições ao longo da linha de frente. O porta-voz russo disse ainda que, em um período de 24 horas, compreendidas entre os dias 10 e 11 de agosto de 2023, os militares russos repeliram sete contra-ataques realizados por unidades das 14ª e 44ª brigadas mecanizadas do exército da Ucrânia, nas regiões de Luhansk e de Kharkiv. Durante estes combates, os ucranianos perderam mais de 55 militares, dois veículos blindados, uma peça de artilharia M777 e um obuseiro autopropulsado M109 Paladin. Em Donetsk, nas últimas 24 horas, compreendidas entre os dias 11 e 12 de agosto de 2023, os ucranianos perderam 110 militares, dois tanques de modelos ainda não especificados, dois veículos blindados de combate de infantaria e dois obuseiros D-30. Mas voltando à situação na frente de combate nas proximidades de Kupinsk, as informações disponíveis dizem que, no dia 7 de agosto de 2023, as forças empenhadas no contra-ataque russo haviam avançado 11 quilômetros ao longo da linha de frente e mais de 3 quilômetros em profundidade, tomando o terreno das forças ucranianas. Frente ao avanço russo e à iminente perda de toda a região de Kupinsk, Na quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023, o governo ucraniano determinou a retirada de aproximadamente 12 mil civis, moradores de 37 localidades na região de Kupinsk. Esta região havia sido tomada pelos ucranianos em sua contra-ofensiva realizada no final de 2022 e agora vem sendo aos poucos recuperada pelas forças russas. Kupinsk pode ser uma grande conquista estratégica para os russos, pois é um importante entroncamento logístico com rodovias e ferrovias que ligam tanto o leste quanto o oeste e, a partir desta cidade, os russos teriam facilidade em distribuir suas tropas e recursos logísticos para diversas frentes de combate. Pois é, amigos, é isso aí, ficamos por aqui em mais esse nosso trabalho e lembre-se, contamos com seu apoio para continuarmos produzindo nosso conteúdo. Compartilhe nosso conteúdo e deixe seu like e seus comentários, pois isso nos ajuda muito. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.